A questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo agrado nessa garração E você sabe bem Não dê o carinho Não arrepia Diz eu te amo Não escuta, mas toca, toca Não dê o carinho Não arrepia, toca Diz eu te amo Não amando que toca Tocco 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 Acabecil na vivência Quero Expecto Acabecil na vivência Guero Vai Joga Vai Joga E vem pra minha vida